Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, primeiramente uma boa sexta-feira todo mundo, bora beber, mentir, tô brincando Hoje eu vim apresentar pra vocês aqui as primeiras shaders que atualizou a versão nova, a versão 1.2 Você pode ver que isso aqui é um pouco pesadinha, né, que eu tô no meu celular quando eu trago essas shaders assim Eu tenho que trazer pelo meu celular, meu celular não é tão bom assim, mas se o seu for aquele pico das galáxias Vai funcionar de boa, então não se esqueça, deixa aquele like, me siga lá no Twitter e vamos lá Ah, essa aqui é a SSP Shaders versão 11.7, eu vou deixar o download na descrição pra vocês, pra quem quiser testar aqui Eu vou mostrar pra vocês, primeiro deixa eu ir aqui nos três pontinhos Eu vou aqui, eu vou na cama, eu vou pegar aqui a lâmpada, eu vou pegar a lâmpada do mar também aqui Eu vou pegar uma alavanca aqui e um balde lava, pra mostrar todas as iluminações pra vocês Você pode ver que a sombra na árvore é gigantesca, olha o movimento na folha aqui, vou chegar aqui perto pra vocês verem Tá vendo o movimento? Olha que da hora Caramba, eu também tenho que tirar algumas coisas do meu celular porque fica muito pesado pra mostrar pra vocês É como eu falei pra vocês, aqui foi a primeira Shades que atualizou Já atualizou ontem mesmo, só que ontem, desculpa galera, ontem eu só trouxe um vídeo no canal Na verdade eu trouxe dois, né, não lembro, é, um vídeo, tá ligado É porque ontem, como vocês sabem, pra quem não acompanha o canal, não sabe da minha vida Eu faço o curso de desenho em quinta-feira Aí como quinta-feira eu já tenho que fazer tarefa e tudo mais, acelerar Aí eu tento gravar o mais rápido possível, só que ontem não deu, mano Ontem foi meio tenso e teve um vídeo E agora eu vou voltar ao normal, sempre quinta-feira eu tento adiantar mais essa pra vocês Eu vou clicar aqui, ó, você pode ver que ele é um amarelão, ó, vai iluminar essa parte inteira aqui, ó Tá vendo? A sombra dela é bem escurona, os movimentos aqui Vamos ver se tem movimento no matinho Ó, o movimento no matinho também, ó Vamos aqui chegar perto da água, eu quero mostrar pra vocês A água e o céu dela é o mais voltado ao Minecraft mesmo, tá ligado? Não é voltado a modificação ou realismo na própria parte da água Ela é só mais sombrona mesmo Eu vou pegar aqui, vamos achar uma caverna aqui Pra mostrar pra vocês a iluminação no breu total Ali embaixo, você pode ver também, ó, tem uma tochinha ali que eu tinha colocado Aqui é uma caverna? É uma caverna ou não é uma caverna? Acho que é uma caverna aqui, vamos descer Nossa, nem é, mano, ó, me trollou Eu pensei que isso aqui era uma caverna, mano Apareceu pedra pra minha caverna Vamos lá, vamos lá caçar outra aqui Deixa eu ver aqui se eu acho alguma caverna Sempre em montanha tem várias cavernas aqui Aqui, ó, achei Achei, né, achei Aqui, nossa, é uma cavernona mesmo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou colocar nessa quina aqui Vou pegar aqui E xablau Opa, peraí Xablau Ó, tá vendo, ó Aqui já fica um pouco mais rosa, tá vendo? A iluminação dela Vamos descer mais um pouco aqui Aqui embaixo, como você pode ver, ó É rosa no breu total Essa é a diferença Eu posso até colocar uma lavinha aqui Só pra mostrar melhor pra vocês Deixa eu subir aqui Sobe, sobe Passa a chifre Aê, tá vendo? Eu vou descer aqui agora Vou mostrar pra vocês de noite Como que é o sistema Hora Time set Eu não sei se ele já setou direto Vamos ver Night Não, não setou direto, né? Hora Por sol Aí Eu escrevi do Night também Deu meio errado, né? Como você pode ver, ó Olha o jeito do céuzinho aqui, ó Fica tudo roxo Quando tá amanhecendo aqui, né? Meio vermelhado Olha o jeito que fica lá embaixo, ó Ele é um rosa, tá ligado? A SSP sempre foi um rosa Um rosa bem, bem clarinho Na questão de escuridão total Eu posso vir aqui Deixar de noite De noite, noite mesmo Deixa aqui Barra Time É que Sete Night Night Assim Meu celular sempre dá uma corrigida, tá ligado? Nas mensagens que eu mando Aí nunca sai Night Você também Olha o estilinho, galera Tá vendo? O próprio ambiente dele É roxo, ó Tá vendo? Quando fica de noite A maioria das coisas aqui é roxo Você coloca uma tochinha E volta a virar amarelo de novo, ó Olha que legal Tá vendo? Mas como eu queria falar pra vocês É isso Só uma notícia Que atualizou a primeira Shades Pra versão 2 oficial Curtiu, check it, like Compartilha comigo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu, galera